Quando houver uma tempestade em sua vida Em que você se encontre aflito Aceite, deixe a molhar E acredite que no amanhã Misterioso amanhã, misterioso amanhã No desafiador amanhã está Um belo brilho de sol, de sol Um forte e positivo Que te trará luz e brilho Luz e brilho, luz e brilho Um belo brilho de sol, de sol Um forte e positivo Que te trará luz e brilho Seja luz e seja brilho pra quem Se encontrar em pior situação ou não Nossa força cresce nas dificuldades também E nossa luz com o estender da mão Resistência está em se superar Inverno negativo, positivo, sempre da melhor forma E sendo assim, com os erros crescer Pois no amanhã está Pois no amanhã está O brilho do sol Um belo brilho de sol, de sol Um forte e positivo que te clara Luz e brilho, luz e brilho Um belo brilho de sol, de sol Um forte e positivo que te clara Luz e brilho, luz e brilho Luz e brilho Luz e brilho, luz e brilho, luz e brilho Luz e brilho, luz e brilho Luz e brilho, luz e brilho, luz e brilho Filho do sol